Boletim Coppola Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre o avanço da esquerda na América Latina. Hoje, no segundo bloco, nós teremos a participação do cientista social e internacionalista Fernando Conrado, que vai compartilhar conosco os seus insights e as suas percepções sobre esse momento tão delicado da vida política e econômica do nosso continente. Sem dúvida, o assunto é momentoso. Isso porque, neste domingo, a esquerda conquistou uma vitória significativa com a confirmação de que a Colômbia, um país tão marcado pela violência, fechou os olhos para o seu passado e escolheu um ex-terrorista para o comando do país. Se você acha isso absurdo ou distante da nossa realidade, lembre-se de que nós, aqui no Brasil, já fizemos muito pior. Elegemos a petista Dilma Rousseff em 2010 e ainda repetimos o erro em 2014. Dilma era integrante do grupo guerrilheiro Colina e depois participou da vanguarda armada revolucionária Palmares. Essas organizações criminosas e extremistas praticavam roubos, sequestros e assassinatos com aquele nobre objetivo de instaurar pela força das armas uma ditadura socialista no Brasil. Essa semente de violência política, de inspiração comunista e totalitária, germinou grande parte da esquerda brasileira e da esquerda latino-americana, uma origem sem qualquer vestígio de democracia. E agora, uma dessas sementinhas germinadas, o senhor Gustavo Petro, antigo membro do grupo terrorista M19, foi eleito presidente da Colômbia. Claro que a imprensa progressista tem uma forma bem peculiar de retratar o passado agressivo e antidemocrático dos seus revolucionários de estimação. O New York Times, por exemplo, celebrou a eleição do primeiro presidente de esquerda na Colômbia descrevendo como um, aspas, antigo rebelde. Mas quem assistiu a premiada série Narcos, da Netflix, sabe que o M19 era um coletivo de terroristas que mantinha laços bem estreitos com narcotraficantes do calibre do Pablo Escobar. Aliás, o M19 se notabilizou por aquela ação criminosa cinematográfica, lá nos anos 80, que terminou em Carnificina. Os guerrilheiros invadiram o Palácio de Justiça da Colômbia, destruíram as provas e assassinaram mais de 100 pessoas, incluindo os magistrados da Suprema Corte. Para vocês verem como os tempos mudaram, né? Antes, para se livrar da justiça, a esquerda latino-americana precisava invadir tribunais, matar juízes honrados e destruir processos. Mas agora, para se livrar da justiça, a esquerda só precisa aparelhar tribunais, nomear juízes vassalos e aguardar a anulação dos processos. Boletim Coppola Sejam muito bem-vindos a mais uma Conversa de Boletim, o nosso quadro de entrevistas que estreou semana passada aqui no programa. Hoje, para falar sobre as eleições na Colômbia, sobre a conjuntura política na América do Sul e sobre a crescente influência da esquerda aqui no continente, eu tenho o prazer de receber, ainda que remotamente, o doutor Fernando Conrado, advogado, cientista social, internacionalista e brilhante comunicador. Professor Conrado, é uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado, Caio. Sempre um amigo generoso aí. Sempre nas ordens. Incesso pelo programa mais uma vez. Bom, vambora. Seguinte, Conrado, eu queria entender de você aí qual que é esse projeto de país que ganhou as eleições na Colômbia. Porque eu fico vendo as propostas do Gustavo Petro, são aqueles velhos clichês. Então, aumento de tributos sobre as maiores fortunas. Ele menciona especificamente as quatro maiores fortunas, as quatro mil maiores fortunas da Colômbia. Aposentadoria universal, mas como não tem fundos públicos, financiada pelos fundos de previdência privada, uma transferência esquisita aí de renda. Descarbonização radical da economia, mesmo considerando aí que a Colômbia é uma exportadora de petróleo. Então, o que está em jogo aí? Qual foi o projeto de país que ganhou na Colômbia, Conrado? O projeto de país que ganhou na Colômbia é aquela eterna ilusão esquerdista, né? De tudo que eu quero tem que ser obrigatório, gratuito, pago com o dinheiro dos outros. E tudo que os outros querem, o que os outros desejam, são uma afronta, esse meu direito universal, de ser feliz. Tanto que a base do próprio governo aí do Petro agora é exatamente viver do amor, né? E aí tem esses absurdos aí, como tu bem falaste, de tirar dinheiro de um lado, a força, aumentando os tributos de quem produz riqueza, colocando para o outro lado. Eu quero ver como é que ele vai fazer acontecer esses fundos privados sustentarem a aposentadoria, que tu falaste muito bem. São esses absurdos, essas incongruências que a gente tem na esquerda, que é o país que se transformou nos últimos anos por conta da extração de petróleo, da produção de petróleo, agora querer falar aí em energia limpa, em ambiente verde, toda essa política aí. Conrado, deixa eu te perguntar um negócio, porque eu estava vendo também aqui, eu fiquei curioso, né? Porque vamos dar uma olhada no PIB da Colômbia. Aí você pega 2020, foi um ano terrível, né? Para toda a economia global, um ano de recessão. Eles caíram quase 7%. Em 2021, eles sobem quase 10%. A previsão para esse ano estava boa, projeções aí acima de 5%. Mas, com essa, enfim, quebra de cadeias produtivas, paralisação econômica, você tem mais de 3 milhões e meio de pessoas que caem aí abaixo da linha da pobreza. Então, mais de 40% da população colombiana acaba ficando nessa faixa de renda. Você acha que essas perdas que tornaram o eleitorado mais suscetível à mudança política? Não por questão de mérito das propostas, mas por questão de circunstância mesmo, daquele imediatismo humano? É, dentro do que aconteceu no mundo aí, na pandemia, e principalmente como as políticas estatais paralisaram a economia do mundo, a gente tem que sempre se lembrar, dentro da ciência política, de uma frase clássica, que é o povo com comida no prato vota com o governo, e o povo sem comida no prato não vota com o governo. E nisso aí, Caio, é interessante a gente analisar que a América Latina como um todo, o lado do Atlântico aqui, é um lado muito mais estatista do que o lado do Pacífico. O Pacífico tem alianças maiores para o próprio mercado. E foi assim que a Colômbia ficou rica nos últimos 10 anos. Então agora, obviamente, diante dessa crise, o povo que quer recursos generosos e imediatos ficou a Deus dará. Aliás, Conrado, já que você falou do negócio do prato de comida, aproveitando aqui, eu separei um trecho aqui para a gente conversar, eu sei que você vai gostar disso, daquele sincericídio da Jane Fonda, atriz americana, militante do Partido Democrata, muito entusiasta da campanha do Joe Biden. Então, isso aqui é ela fazendo um comentário sobre a tremenda oportunidade que a Covid representava para a campanha da esquerda americana lá nos Estados Unidos em 2020. Dá uma olhada nisso. Você vê, ela fala explicitamente, né? A Covid é uma dádiva de Deus para a esquerda americana. Você acha, então, que na verdade o que as pessoas estão falando, que é um fenômeno da América Latina, de repente não é uma coisa global que vem de todos os processos eleitorais que se deram aí durante esse período de absoluta instabilidade econômica? É que aqui na América Latina a gente sempre teve essa ideia da pobreza extrema, né? Então, a gente sempre teve essa ideia do explorador europeu, que nós somos sempre subjugados e é por isso que a gente vive nessa grande miséria. E para voltar a isso, a gente tem que se servir das políticas da esquerda, que, cara, não existe política com mais ressentimento, com mais ódio, com mais inveja do que a própria esquerda. Eles têm inveja do rico, inveja de quem pensa por si mesmo, inveja de quem não se subsume a essas abstrações sociais. E aí, meu amigo, o que a gente teve, de fato, durante essa pandemia no mundo todo, com as políticas que foram aplacadas, foi o ser humano sendo obrigado a sobreviver. Aquele ser humano que queria viver, né? A diferença aristotélica do mero viver por bem viver, buscar a sua luta, buscar o que queria alcançar, isso aí foi proibido. Tanto que uma das piores coisas que a gente teve durante essa pandemia foi essa paralisação social. Porque no momento que ficou todo mundo trancado, a gente trancou os ricos numa posição de riqueza e o pobre numa posição de pobreza. E a gente sabe que no momento de crise é o momento de oportunidades financeiras, de oportunidade de trabalho, de achar soluções. E aí as pessoas não puderam trabalhar. As pessoas foram obrigadas a picar, né? Fica em casa. E Conrado, complementando aí a tua observação, já nos idos aí de outubro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a maior autoridade mundial disso, já falava, olha, nós da OMS não advogamos pelo lockdown como forma primária de controle do vírus. Então a gente, muitas vezes, a gente, nós mesmos, né? A gente cai no erro de falar, não, a crise da pandemia, não, não é isso. É a crise da paralisação econômica que foi a resposta política, né? À pandemia. Mas eu queria chamar, então, já que você mencionou, né? O nosso aspecto sui generis na América Latina, tem uma arte, né? É o mapa da mudança política na América Latina. Você consegue visualizar aí, Conrado? Sim, senhor. Olha só, então, o que a gente tem em 2011, o continente praticamente inteiro tomado, né? As duas exceções mencionadas aí pelo Conrado mais cedo, né? A gente tem Colômbia e Chile, né? Do lado do Atlântico, né? Mais voltadas aí pra ideias um pouco mais liberais e tal. E aí, paulatinamente, né? Conforme as ideias da esquerda vão entrando em falência, em 2016, o Brasil já é marcado como neutro, né? Depois do impeachment da Dilma, o governo de transição do Michel Temer. E em 2020, a coisa muda, né? Ela muda de figura. Isso é antes da pandemia. Você tem um retrocesso ali na Argentina, mas, em geral, o continente vai ficando mais azul. Mas a verdade é que hoje, né? A gente já pode sair aí da figura. Se o mapa fosse atualizado, né? Teríamos perdido aí... Estaria só praticamente Brasil, Uruguai, Paraguai e Equador, né, Conrado? Quatro países só, né? Aí do espectro de centro-direita, né? E essa é a importância do Brasil como a grande âncora da América Latina, né? Nos países ali que se perderam, que tentaram ter uma experiência liberal, entre aspas, que é o caso da própria Argentina. Aqui a gente viu o que aconteceu. Teve o próprio presidente deles, o Macri se sujeitou a uma visão de diálogo com a esquerda e aí foi subsumido. Porque as pessoas têm essa ideia de um mundo melhor automático sem se esforçar, né, Caio? Aí o Brasil... A gente vê a importância de nós mantermos a nação aqui como uma visão de mundo mais centro-direita de modo que a gente possa salvar o resto da América. Eu falo assim porque é exatamente o que vai acontecer. Esses outros países, a Venezuela se derrubou, a Argentina se derrubou, todos os países que retomaram, se derrubaram, inclusive o próprio Peru também, né? Tem todo esse processo de tentativa de tirada de presidente. E aí agora a gente tem que ver nossas eleições para 2022 para saber se a América Latina vai se perder como um todo ou se o Brasil continuará sendo aí uma esperança de respiro e um mundo que busque mais liberdade para as pessoas. Fernando, já que você tocou na palavra-chave aqui do nosso programa, esperança, então com essa mensagem de esperança de que o Brasil continue aí como bastião das ideias que alçam a liberdade ao seu verdadeiro lugar, a gente encerra, né? Então, muitíssimo obrigado aí de coração pela sua participação no Conversa de Boletim. Você quer conhecer mais do trabalho do professor, siga o arroba Fernando Conrado no Instagram e no Twitter e visite também o site www.fernandoconrado.com.br para acessar aí os cursos superlegais de cultura, de desenvolvimento pessoal. Eu recomendo. Então, muito obrigado. Não percam a esperança no Brasil. Valeu, Conrado. E até amanhã. Realização Jovem Pan News